Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino e ainda não chego em casa Mas esse dia vai chegar, em minha casa vou entrar Nunca mais serei um forasteiro, o céu será pra sempre o meu lar Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar Mas ainda não cheguei em casa Por isso a dor Mas ainda não cheguei em casa Mas logo vou Mas logo vou Sou peregrino aqui, sou forasteiro Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, sou forasteiro Sou peregrino aqui, sou forasteiro Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar Lá não haverá mais dor 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 Meu lar Meu lar Lá não haverá mes Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais dor